Salve, meus queridos! Como estamos? Tô trazendo hoje aqui pra vocês o traje caçadora de Brutamonte Carja. Ele pode ser adquirido com um vendedor em farpântano por 945 cacos, um circulador de rolador e um núcleo de máquina grande. O traje farpântano, pra quem não sabe, fica aqui, ó. No vendedor aqui em farpântano, então, você consegue adquirir esse traje. Ele já está aqui no seu level máximo. É um traje bom, muito bom pra ser utilizado. Ele tem como pontos fortes proteção contra dano corpo a corpo, impacto, fogo, gelo, choque, plasma. E eu tenho o ponto fraco dele apenas contra o enxarque. Ele tem ali a capacidade de bomba de fumaça de mais 2, limite de armadilhas em mais 2, coletor experiente em mais 2, movimentos silenciosos em mais 2. Ele vem com duas bobinas no tecido pra serem utilizadas. Aqui, ele já está no level máximo, que são 5 upadas. É um excelente traje de combate. É um traje que eu aconselho todos terem nas suas missões em Horizon Forbidden West. Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Espero que tenham gostado de conhecer este traje. Um grande abraço a todos. Um beijo do tio. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.